DJ Romulo em PC, aqui em São Paulo, putaria com ele é mesmo, caralho E aí, concorrente? É o DJ Cuca, porra, então respeita O DJ é de São Lucas, puta de brincadeira Ô maconha do caralho, mas eu esqueci a camisinha Ô maconha do caralho, fez eu gostar dentro da você tia Ô caralho, ô caralho A maconha aqui do baile, faz eu te comer lombrado A maconha aqui do baile, faz eu te comer lombrado Vai chacoalhar a perereça na frente do paredão Bota a mão do gênerinho, vai tomar caducadão Esse é o Didi Cristia e elas entram em emoção Se entra aqui na base você vai sair perneta Se entra aqui na base você vai sair perneta Me meto de pica no cu, me meto de pau na buceta Me meto de pica no cu, me meto de pau na buceta Ô maconha do caralho, meu Deus esqueceu a camisinha Ô maconha do caralho, fez eu gostar dentro da bucetinha Ô caralho, ô caralho A maconha aqui do baile faz eu te comer lombrado Ô caralho, ô caralho A maconha aqui do baile faz eu te comer lombrado Ô caralho, ô caralho A maconha aqui do baile faz eu te comer lombrado Ô caralho, ô caralho Ô caralho, ô caralho A maconha aqui do baile faz eu te comer lombrado Vai chacoalhar perereça na frente do paredão Vai chacoalhar perereça na frente do paredão Bota a mão do gênio, vai chacoalhar perereça na frente do paredão PAUNA PUSSITA